O Isael Espíndola volta na nossa programação agora, trazendo informações a respeito do Maio Laranja. O que é o Maio Laranja, Isael Espíndola? Mais uma vez, bom dia pra você! Bom dia, Ana! Bom dia a todos novamente! O Maio Laranja é o mês de alusão ao combate e à exploração sexual de crianças e adolescentes, que é comemorado no dia 18 de maio. Diante deste mês alusivo ao Maio Laranja, a Secretaria Municipal de Assistência Social está realizando séries de campanhas educativas para combater este problema seríssimo em que o nosso município vive. Há registros de exploração sexual de crianças e adolescentes aqui no nosso município e aí fica o alerta. Bom, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas irá realizar várias campanhas, lives, material educativo, vídeos, chamando, alertando aí toda a comunidade para este problema seríssimo. Inclusive, a Secretaria Municipal de Educação também estará envolvida aí nesta campanha para que mais pessoas possam saber deste problema, inclusive com materiais didáticos que serão distribuídos na Rede Municipal de Educação para que crianças e adolescentes possam levar para suas casas e aí ter uma discussão mais ampla com os pais e as mães deste problema. É um problema seríssimo. No dia 18 de maio, então, é comemorado o Dia de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescente e aí nós estamos vivendo no Maio Laranja. Fica o nosso alerta para pais, para mães, qualquer anormalidade do comportamento da criança e também do adolescente. É momento de sentar e conversar para descobrir o que está acontecendo.